Para você ligar no La Globo, vamos acompanhar daqui a pouquinho, direto do Allianz Parque, que recebe um grande público, você começa a entrar no clima, ó. Boa bola. Bem na jogada individual. Chega bem de ladrão ali. Bola esticada. Rafael Veiga. Vai levando o time para o campo de ataque, tenta mais uma vez uma bola esticada. Bota na frente. Arrubou, pegou firme da bola. Busca no meio, faz o lançamento longo. Agora fica o arremesso lateral. Toca a bola na frente. Boa bola perigosa. Gol! Gol do São Paulo! Mandou o baguete. Mancou o baguete. Mancou o baguete. Bom, sai um gol que, de repente, fico sempre me perguntando qual vai ser a postura do time que faz 1x0, né? Ultimamente a gente vê, às vezes, os times com pouco apetite para fazer o segundo, mas pensando em resguardar. A grande questão é como vai sair para o jogo, né? Se ele tem instinto para isso, né? Para sair para o jogo com qualidade, para poder incomodar. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Rafael Veiga. Foi boa bola, hein? A chance do gol! Teve a chance do gol! Teve a chance do gol! Sabe que foi uma grande chance. É uma chance real. É uma chance real. É uma chance real. Pode mandar para o gol! Afastou do primeiro lance. A posição é normal. Ele bateu para o gol! O gol! O gol! O gol! Vigoni Joga a bala americano Vigoni Vai para a jogada, de fundo Dudu Opta pelo lançamento Igor Gomes faz o jogo fluir mais Para sair do campo de defesa para o campo de ataque Dominou e protegeu Não tem espaço para bater Mas não está fácil para sair jogando não Nicão não foi para dentro Não encarou a marcação Resolveu tocar curtinho Tocou um pouco mais atrás Desviada vai para a linha de fundo É esse campeão Vigoni Bola no chão Tem ele de novo É para chegar e cruzar Ou vai encarar a marcação Caleri Rolou para quem vem de trás Isolou E agora sim O árbitro apita O fim do primeiro tempo O árbitro apita 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 O árbitro apita